A missão de observação eleitoral da Cplp considera que eventuais falhas e omissões que possam ter ocorrido não afetaram a integridade do processo eleitoral nem terão impacto no apuramento dos resultados. Neste sentido, a missão de observação eleitoral da Cplp considera que este ato eleitoral decorreu, de acordo com os princípios democráticos e direitos políticos consagrados na Constituição da República Democrática de Timor-Leste, em conformidade com as normas eleitorais em vigor e em consonância com as práticas internacionais de referência. José Marcos Moss congratula a Autoridade Timor-Leste-Nian, também organiza a eleição ne-rodiac no povo roto e exerce-se-ne direito rodiac. A missão de observação eleitoral da Cplp congratula as autoridades da República Democrática de Timor-Leste pela realização de eleições livres e transparentes, estribadas num processo credível que permitiu a ampla participação dos cidadãos no processo político do país, através do exercício de direito de voto no respeito da igualdade de sufragio universal e da liberdade de expressão e de associação. Congratula o povo da República Democrática de Timor-Leste pela forma exemplar como exerceu o direito de voto, contribuindo para o reforço da democracia e do Estado de Direito no país e, por conseguinte, para a coesão e a afirmação internacional da comunidade dos países de língua portuguesa. Durante a eleição parlamentar, não é bem ralau e ralorando a nulura sem ida, fulano maio tinané, mas o problema balum, a nascenda se confia, cidadão estrangeiro tenta ter votação e o município vovonaro não liga-se, inclui qualidade tinta. Agostinho da Costa, Celina Lopes, GMN. Agostinho da Costa, Celina Lopes, GMN.